Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed. Estamos recebendo aqui a Scarlett, ela que é nutricionista da Unimed Piracicaba. Muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, Neto. Um prazer estar com vocês para discutir esse assunto que a maior parte das pessoas tem dúvidas de como voltar os quilinhos que a gente ganhou. Um assunto pertinente, ainda em alta, muito em alta, né? Talvez até para a gente retomar, ajudar a gente a retomar. Olha, a gente vai bater um papo, você vai conversar com a gente, 91411048, pode fazer a pergunta, tirando só dúvida. Mas é bom, né? Aproveitar o final do ano, a virada do ano. Rola uma cupinha, mas é gostoso, né? É, faz parte, né? Faz parte esse processo, mas é importante a gente tentar nesse período também manter o equilíbrio. ali, né? Mas, às vezes, não acontece. Não. Então, mas é sempre o tempo de recomeçar, né? E seguir uma alimentação, uma rotina mais saudável. Você recebe, é claro, pessoas que vão te procurar, né? É quase o sentimento de culpa, né? Passa, sai, começa janeiro, fevereiro, que nem o Lucas falou. Ah, mas tem fevereiro, fevereiro a gente vai chutar o outro balde, agora dançando o carnaval, né? Mas, assim, as pessoas que não te procuram, elas vem justamente com isso, né? Dessa forma, olha, eu peguei uns quilinhos aí e agora não tô conseguindo voltar, né? Eu comecei a fazer uma pequena dieta, mas eu sinto muita fome. E é isso mesmo, quer dizer, a gente trabalha o ano inteiro, afinadinho, dois meses, um mês e meio aí, curtindo, já é o suficiente pro corpo falar, eu gosto mais disso do que daquilo. É isso mesmo? É, normalmente o corpo sente essa mudança, né? Então, principalmente, né, os pacientes que estão, né, estavam numa reeducação alimentar, num processo de emagrecimento. Aí, quando passa esse período de férias, festas, vai subir na balança, tem uns quilinhos a mais lá. E muitas das vezes, não é somente gordura, tem muita questão do inchaço envolvido ali também, né? Que essa rotina diferente ali ocasiona. Então, assim, o que eu sempre falo pros pacientes? Vamos voltar à rotina, né? Como que era a sua alimentação lá antes das festas? Então, vamos colocar essa alimentação, né, de volta. Então, uma alimentação rica em frutas, rica em vegetais, pensando nas folhas, nos legumes. Voltar com a prática de exercício físico. Que, infelizmente, né, o pessoal acaba suspendendo nesse período. Então, é importante fazer esse recomeço novamente. Importante, ajustar a quantidade de água também, né? A água também é muito importante, né? Muito, principalmente pra gente eliminar esse inchaço ali, que a gente acaba ganhando. Então, você falou do inchaço, né? Quer dizer, não só a questão do quilo, pelo excesso até de comida, mas esse inchaço também é por conta da falta do exercício e de uma alimentação que acaba causando um transtorno aí, né, digestivo. Por isso que a gente fica inchado, é isso? É, porque o que que acontece? Essa alimentação, né, mais gordurosa, com mais açúcar, o álcool, né, que muitas das vezes está mais frequente. Então, acaba que o organismo acaba sentindo essa diferença, acaba tendo essa retenção mesmo de líquido, né? É que a gente, o nosso final de ano, é errado, porque todo mundo, né, boa parte do mundo, é muito frio. E aqui é o calor, então tudo é propício, né? A sorvete a mais, a bebida a mais, né? E aí são as consequências. Participe conosco, 991411048. Pois não, Maria? O bom também, né, Scarlett, é que pensando nessa questão de clima, né, do, né, que em outros países é mais frio, aqui é verão, a gente tem aí o crédito das frutas, né? Ah, sim, né? Que temos uma variedade de frutas excelente. Ó, mas ainda falando sobre desinchar, né, nesse período, a Ângela tá aqui, Ângela, um beijo pra você, querida. Ela tá dando boa noite, neto e equipe. Tomar chás pode ajudar a desinchar após o excesso de comida? Ah, boa pergunta, hein? Muito verdade. Daí eu já emendo aqui se tem alguma dica também, se sim, né, Scarlett? Com certeza, né? Então os chás têm, né, esses ativos, né, anti-inflamatórios, antioxidantes, que ajudam a eliminar esses líquidos, né? Gosto muito do chá verde, por ele ter essa ação mais diurética e mais anti-inflamatória, tá? Mas o importante é a gente pensar, não adianta a gente tomar litros e litros de chás achando que vai resolver o problema, né, e não é bem assim. Então, sempre oriento, toma uma xícara de chá, não exagera na quantidade, porque as ervas também podem ocasionar em grande quantidade algum desconforto, também gasta, tá? Muito importante isso. Então o chá, ele vai auxiliar nesse processo. É, e não adianta você tomar o chá e continuar na mesma pegada, no final do ano, né? Exatamente. Precisa mudar, né? Precisa mudar, né? Mudar ou retomar os novos hábitos. É, a Maria falou das frutas, né? Eu chego na casa de colegas, né, que eu não vou falar o nome, que eu não vou entregar, né? Não vou falar que a Ana, não vou entregar. Mas chega, a fruteira tá linda. Aí você passa dois dias, vai lá, a fruteira continua linda, né? Não diminui as frutas, então as frutas, os legumes, eles têm que ser consumidos, eles têm que deixar ali, eu comprei ali a bananinha, comprei ali o abacate e não tá fazendo uso, né? Exatamente. Eles acabam sendo esquecidos ali e faz total diferença a gente associar esse tipo de alimentação junto com essa curtição, né, que acaba tendo nesse momento. Agora alimentos que ajudam, né? O cheiro é legal, você dá uma dica pra nós, alimentos que ajudam a combater a retenção de líquidos, né? Quando você fala do inchaço, também eu tô retendo líquido aqui, né? O corpo não tá funcionando legal, porque o líquido é que nem... O líquido no corpo é que se fosse um rio, né? Ele vem e passa, tem que passar pelo corpo. Quando você retém, aí você se sente inchado. Exato. Alimentos pra ajudar a tirar esse inchaço por conta dos líquidos. Primeiro, o básico, adequar esse consumo de água. Então a gente faz uma conta matemática super simples, né? Que o pessoal aí de casa pode fazer, pra gente saber a média de água que cada pessoa deve consumir. Então é por uma base de 35 a 40 ml, tá? Pra cada quilo de peso. Pra cada quilo de peso, tá? Então você pega o seu peso, multiplica, né? Por 35 ou 40 ml, vai dar ali a quantidade em litros. E é a média ali de água ser consumida. E a proporção que eu tô bebendo esse líquido, sei lá, deu 2 litros, né? Do seu peso e tal, são 2 litros de água. Esses 2 litros, eles são divididos nessas 24 horas, é isso? É importante fracionar ao longo do dia, tá? E eu sempre oriento. Coloca as maiores quantidades no período da manhã e no início da tarde. Porque se a gente, né, coloca a grande... Vai ingerir no finalzinho da tarde, começo da noite, vai ter um prejuízo na madrugada. Na madrugada, exatamente. Vai levantar mais vezes pra ir ao banheiro, né? E pensando na alimentação, é aquilo, é investir, né, no grupo das frutas, né? Pensar nas frutas que contêm uma maior quantidade de líquido, né? Então a laranja, por exemplo, o abacaxi, a melancia, o melão. Então são frutas ali com uma maior quantidade de líquidos também. Quando você fala que eu tenho, por exemplo, deu 2 litros de águas, eu coloco nessa conta também, o suco que eu vou tomar, copo de leite ou copo de café, ele entra nessa conta ou não? Extra. Sim, pode estar contabilizando também dentro dessa média, tá? Bom saber. Mais participações ao vivo, são 19h23, está acompanhando o assunto muito importante, a retomada de uma possível normalidade na vida de todos nós. Ô Lucas, você come fruta, Lucas? Você que falou que vai pro carnaval agora e vai chutar o próximo balde. Já justificando que carnaval é pra chutar balde. Incrível que pareça, eu como bastante fruta até. Você come? Em casa sempre tem fruta, banana, morango, maçã. Queria comprar mais melancia, mas tá difícil de achar? Difícil de achar melancia? Melancia boa. Ah, sim. Aqui perto de casa. Mas você falou o que? Banana? Banana, maçã, morango, gosto muito de morango. Tá dentro dessas frutas? Melancia. Ou não, ele tá... Porque falam que a banana tu não pode comer muito, né? Ah, mas dá pra incluir, né? Dá pra incluir, né? Dá, opa, com certeza dá, né? Nesse período de carnaval é importante a gente se hidratar bastante, porque a gente pula bastante, né? Verdade, verdade. Então a hidratação tem que... Aí tá dentro, aí faz parte. Faz parte, precisa, é necessário. É necessário. Mais participações aí, Maria? Pois não. Aqui com a gente a Maria Clara. Oi, Maria Clara. Boa noite, Maria. Se tirar o pão do café da manhã ajuda a emagrecer? Será que a Maria Clara tá falando do pão de farinha branca? Enfim. Famoso... Comente dos pães, escala. Filão, filão, filão. Se a gente for pensar, né, no pãozinho francês, que é muito da nossa cultura, ele é feito de farinha branca, né? Não que ele seja proibido, mas seria importante a gente equilibrar, dar uma modificada ali nessa fonte de carboidrato do café da manhã, tá? E é importante a gente saber fazer boas composições junto com esse pãozinho. Então, pãozinho com os ovos, né? Pra gente trabalhar boas quantidades de proteínas também, trazer as frutas pro café da manhã pra ficar uma composição mais equilibrada, tá? Perfeito. Mas esse período, se, né, for possível trocar essa fonte de carboidrato, seria interessante também. Você falou da farinha branca, aquele pão mais escurinho, tem um aqui, acho que é o outro em mar, integral. É o integral. Ah, esse daí, ó, esse acho que é integral. Esse é legal, é do bem? É, dá pra incluir que ele é mais rico em fibras, né? É, então é importante a gente ir, né, pro supermercado, olhar listas de ingredientes, então a gente tem que ficar esperto também o quanto de fibras esse pão contém. Ah, olha só, um detalhe, né? É, contém. E o macarrão, mesma coisa? O macarrão, a mesma coisa. A mesma coisa. Tá vendo que eu tô falando coisa boa, e tem que ser integral, também não precisa exagerar, mas são coisas boas aí que você pode tá substituindo, né? Com certeza, exatamente. Participe conosco, 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Dura é passar pelas gôndolas e olhar aquele panetone com a metade da metade do preso e falar, vou levar um só, você olha pro carrinho, tem que ter quatro no seu carrinho. Por que que a gente tem os olhos, né, dessa maneira, né, Scarlett? Pega um só, né? Tá em promoção pra levar logo quatro, judia da gente, né? É complicado, né? É, aí a gente precisa ressignificar, opa, onde que eu quero tá daqui um ano, né? Qual que é o meu objetivo, né? Ó, isso é muito legal o que você tá falando, que a gente acaba agindo como se o amanhã, ai, nossa, é um desespero, né? E a gente não pensa ao longo prazo como é que vai ser, né? E a gente precisa pensar isso ao longo prazo. Mesmo porque tem carnaval, tem páscoa, tem chocolate. Se a gente pensar, a gente emenda o ano todo. Emenda o ano todo, emenda o ano todo mesmo. Então aqueles três quilinhos que a gente ganhou, pode chegar a dez no final do ano. Fácil, né? Muito fácil. Mais perguntas chegando, pois não, Maria? Ó, a Rose tá aqui, né, Rose? Um beijo pra você. Pergunta nutricionista, é mito ou verdade que os alimentos inflamam, certos alimentos, né? Certos alimentos. Inflamam o organismo. E você pode falar alguns, se for de fato isso, quais são, por exemplo? Sim, tem alguns alimentos que tem essa questão mais inflamatória. Mas nem todo mundo vai sentir, tá? E é a farinha branca. A farinha branca. Não é pra todo mundo que causa. Não é pra todo mundo. Ah, olha só. Tá? O glúten, né, presente nessa farinha branca. A lactose, né, que também tem um perfil mais inflamatório. Mas não é pra todo mundo. Então vai depender muito ali da sensibilidade do paciente. Isso, da tolerância de cada paciente. Eu vou falar uma coisa pra você, já fazendo uma pequena consulta aqui. Eu não era intolerante à lactose. Eu só fui perceber um dia que eu fui numa sorveteria muito linda, que eu vou sempre, adoro. Comprei um sorvete que eu sempre comprei em escarte do céu. Mas me deu uma cólica, uma dor. E aí eu percebi que toda vez que eu como queijo, ou queijo fresco, ou queijo de sanduíche, ou leite, eu começo a passar mal. Eu me sinto inchado e passar mal. Passar mal assim. Mas não passar mal de dor. É passar mal de ficar pesado, não conseguir não ter ânimo. Falei, Maria, eu acho que eu tô intolerante. E aí, por conta própria, eu comecei a cortar. Mudou completamente. Pode adquirir ao longo, depois dos seus 22 anos, Ana? Pode adquirir uma coisa dessa? Pode. Porque ao passar do tempo, a gente diminui a produção da enzima lactase. Que combate. Que combate. Que faz a quebra dessa lactose. Então pode acontecer, sim. É difícil a pessoa identificar. Porque a primeira coisa que vem na cabeça, gente, eu sempre chopei esse sorvete. É, o que tá acontecendo, né? Você não consegue entender, tá, o seu corpo falou que agora não quer mais, né? E fazer esses testes são importantes. Sim, importantíssimo. E o nosso corpo responde de imediato. Não tem jeito. Nossa, mudou, mudou. Tirei completamente. E agora tem muitos produtos, né? O que você acha? É bacana? Os produtos sem lactose são legais? Eu, por exemplo, comi um queijo que a Maria comprou que era sem lactose. Tranquilo, super tranquilo, sim. Dá, dá pra fazer essa substituição também, não vejo problema, tá? Mas é importante a gente fracionar. Fracionar. Não comer em grandes quantidades. Tá. Por exemplo, o leite, zero lactose. Dá pra gente ir pra um leite vegetal. Legal. De amêndoa, por exemplo. Sim, uma delícia. Então, daria pra gente fazer essa troca também, né? E nesse leite também não vai ter a lactose. E tudo ajuda muito, né? Muito. Porque antigamente, você trocar uma coisa muito, muito, muito saborosa por uma coisa sem graça, era difícil. É. E hoje não é mais assim, né? Os produtos que são saudáveis, eles são com um sabor muito bom, né? Sim. Então, a indústria acaba tendo, né? Eles estão tendo mais essa preocupação ali com os alimentos. E se a gente procurar, a gente acha bons produtos. Sim. No supermercado. 25, 34, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 40 e 8. Aquele bolo que tá ali fora, você viu que tem um bolinho ali fora, né? Eu não quero falar. Quem foi e comeu de bolo? Quem comeu inteirinho? Ah, a Maria falou, mas é um bolo de cenoura. Com aquele chocolate por cima, né? E açúcar. Com muito açúcar. E eu falei. Com muita branca. Falei, eu quero ver você falar pra Scarlett isso. Ah, um bolinho de cenoura faz bem bolo de cenoura. Ah, mas aí tem uma cobertura enorme. Quem foi e comeu mais lá? Ai, meu Deus. Quem se entrega aí? Olha lá, ninguém comeu agora. Ah, foi a Ana. Tudo apontou pra você. Tá vendo só? Você nem sabia que tinha bolo. Olha que cara de pau. Olha que cara de pau. Fala, Maria. Pois não. Tem bastante participação, viu Scarlett? O pessoal tá, ó, empenhado, hein? Metas pra 2004. Aproveita que tá começando o ano, por isso que a Scarlett veio hoje aqui, viu? Ó, o Rafael tá querendo saber sobre o jejum intermitente. Ah, que legal. Ele quer saber muito, né? Ele quer saber a sua opinião, viu Scarlett? Funciona, é legal? Eu também quero saber. Funciona. É uma estratégia nutricional ali que a gente acaba incluindo pra alguns pacientes. Mas é claro que não é pra todo mundo também, né? Então se é aquele paciente diabético ou tem episódios de hipoglicemia, é claro que a gente não vai trabalhar com jejum intermitente. Ou é aquela pessoa que é mais ansiosa. Então, jejum intermitente a gente abre uma janela de jejum, né? O que acontece com o corpo, Scarlett, quando você... Ah, eu pulei o café da manhã. O que acontece com o corpo? A gente entra em déficit calórico, né? Então a gente acaba consumindo menos calorias. E pro processo de emagrecimento, isso é muito bacana também, né? Só que é importante a gente quebrar esse jejum intermitente de forma adequada. Saudável, né? Não adianta abrir uma janela aí de 16 horas. Escancara. E depois quebra esse jejum intermitente com um pratão de lasanha. Não faz nenhum sentido. Tá vendo? Ela ficou vermelha lá. Ficou vermelha. Quebra. Tô em jejum. Aí ela quebra o quê? Lasanha, né? Figerante, né? Não é que dó. Não pode. Não pode. Dois lanches. Não pode, Ana. Mas é legal. A prática, o acompanhamento, ela é bacana. Com certeza, né? Pra gente orientar o paciente como quebrar esse jejum. Então a alimentação tem que ter boas proteínas, proteínas magras, boas gorduras. Olha que prato bonito, gente. Olha lá. Maravilhoso. Olha lá uma quebra de jejum. Tá vendo? Olha. Tem muita cor. Nossa, deu fome, hein, gente? Perfeito. Abriu o apetite essa imagem. Essa também, ó. Olha lá, que legal. E se assim eu fazer a mina lhesa? Se for assado, se for assado, empanado ali com uma aveia. Na aveia. Na verdade. Olha, nunca combinado empanado na aveia. É mesmo? Fica legal. E fica gostoso. Olha que ideia legal, gente. Olha que prato bonito, hein? Perfeito. Olha ali, a cara é prato bonito, gente. É, olha lá. Tem uma farofinha ali que a gente não sabe se... Ah, ela é tão cara de pau. Tem um bacon, né? Não, ela falou, é tudo prato da minha casa. Você é muito cara de pau. Você é muito cara de pau. Ela, cai... Ela aposta. Ela aposta todo dia. Não, essa tá linda mesmo, né? Tá bem colorida. Então, você sabe que hoje, você vai num restaurante, você consegue um prato desse muito fácil. Antigamente era mais difícil. Era aquilo que o cardápio mudou também. Você percebeu isso? É, com certeza. Você pega o cardápio das lanchonetes, dos restaurantes, você tem a opção muito bacana, né? E o custo é muito bom também, né? Não muda. Ah, eu vou pagar muito mais caro. Não. É. E ó, é muito bonito. É. É fazer boas escolhas, né? A gente tem as más escolhas, mas dá pra fazer boas escolhas. Também comendo fora. Dentro disso, deixa eu perguntar, tem mais perguntas, tem um monte de perguntas, vou deixar o povo participar. Vai, Maria, pois não. Ó, tem bastante perguntas, dúvidas variadas aqui, a gente vai tentar responder de todo mundo, tá, gente? O Periquito tá aqui, ele quer saber o seguinte, boa noite, doutora, tirando a falta de vergonha na cara, né? O que a senhora sugere pra iniciar, né? A vontade de perder peso. Muito bom. Ele diz que é atividade física zero lá. Ó lá, e agora, como é que a gente vai sanar isso, hein, Periquito? Ó lá. Pra dar um primeiro passo, assim, iniciar um acompanhamento nutricional faz total diferença, né? Então, o paciente já sai ali com uma estratégia, já sai motivado a começar algo novo, né? Então, já é bem caminhado. Porque pela fala dele, parece que ele vai sofrer. Não parece? Não. E aí, quando você fala, não, se você procurar um nutricionista, você vai ver que não é nada disso. Não é. Então, eu falo que emagrecimento não é sinônimo de restrição alimentar. Não é sofrer. Não. É comer melhor. É saber fazer boas composições. Que legal. Muito bom. Tá aí? Tá vendo só? Tem mais. Vamos lá. Vamos pras perguntas. Vai. Vamos lá. O Bruno tá aqui, dando boa noite. Boa noite. Pergunta pra nutricionista como evitar aquela gordurinha visceral. Ai, 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 hein? Quais alimentos evitaram. Obrigada e parabéns pelo excelente quadro. Valeu, Bruno. Obrigado. E aí, como é que a gente evita? É, essa gordurinha visceral tá um pouquinho, né? É um probleminha um pouco a mais pra nossa saúde. Sim. Então, é tomar cuidado, né? Com essa alimentação mais inflamatória, rica em açúcar, rica em gordura, né? O sedentarismo também. Então, é incluir aquela alimentação colorida, saudável. Igual do prato ali, né? É isso. Pois, cara, se eu cortar totalmente o açúcar refinado, não com mais nada, o meu corpo vai ter... Eu vou sentir falta disso. Vai me prejudicar? Eu falo que a gente cortar totalmente, né? Ser 8, 80, a chance de a gente não conseguir levar isso muito adiante. Adiante. É. Então, vamos de forma gradual. Então, se eu consumo, vamos dar um exemplo, três colheres de sopa de açúcar por dia, vamos, né? Diminuir pela metade, depois mais um pouquinho, pra esse paladar ir acostumando, o nosso organismo também. Sim. E a gente já tem um resultado super legal também na balança e na composição corporal. Muito bom, muito bom. Fala, Maria, mais participação. Vamos lá. Eu vou querer saber da coxinha. Como que eu posso comer uma coxinha? Você tem uma regra, assim, a cada 15 dias. Hã? Viu? A cada 15 dias. Se estiver treinando todos os dias, tá tudo certo. Tudo certo. É uma combinada, né? Como que está treinando, pode comer a coxinha. Redução de danos, né? Redução de danos, Maria. Redução de danos. Ó, o Leandro, ele quer saber por que a gordura do porco é mais saudável que o óleo de soja. Se isso é mito, é verdade. Daí ele já emenda aqui, Scarlett, ele fala, hoje temos que lutar tanto com os alimentos ultraprocessados, né, alimentos transgênicos, as verduras, tem agrotóxicos também, ali quer saber onde vamos parar. Legal. Então, eu também quero saber a opinião sobre essas duas colocações aí do nosso amigo Leandro. Infelizmente, a nossa alimentação está vindo de uma transição, né? Infelizmente, os ultraprocessados estão, né, na maior... Tem no mercado, né? Muito. Dominando, na verdade. Dominando, exatamente. Então, é importante a gente procurar soluções ali, né? Então, será procurar um orgânico, se possível, né? Olhar para a horta ali do bairro, que muitas das vezes... E aqui tem, viu, bastante. Tem muitos, em bairros, né? Então, a gente acaba tendo essas opções ali para consumo. É sempre melhor, né? Exatamente. E qual foi a outra que ele falou? Do óleo. Do óleo. Ah, banha de porco, né? Nossa, as mulheres cozinharam, pegaram aquela banha para fazer, fazia tudo. Fazia arroz, fazia feijão, fazia pudim, tudo com a banha de porco e em todo lugar. É verdade isso, que a banha de porco é melhor do que o óleo de soja? Assim, né? A minha opinião, né? A minha conduta ali, novamente, a gente vem vindo de uma transição alimentar. Então, se a gente pensa lá na época dos nossos avós, bisavós, a rotina era diferente. Trabalhava muito. Muito, né? No campo, gastava bastante. Não, não parava. E esses alimentos industrializados, eles não eram tão frequentes. Verdade. Então, utilizava a gordura de porco ali. E a gordura de porco tem um perfil de uma gordura saturada, que em alta concentração, isso pode prejudicar a nossa saúde cardiovascular. Tá. Então, assim, a minha orientação é não utilizar a gordura de porco e ter cautela também com óleo de soja, né? Entendi. Então, assim, pra refogar, pra grelhar, não vejo tantos problemas, tá? Mas evitar as frituras aí também. Ótimo. Muito bom. Eu falo... Tem mais? Vamos lá, vamos lá. A Scard falou que pode ficar até as 10 hoje. Vamos mais um pouquinho. Muitas dúvidas, né, Scard? Ó o Jean aqui, dando boa noite, beijinhos, né, Jean? Obrigada pela companhia. Pergunta pra doutora, se tomar água com limão cedo, né? Já ouvi isso aí. Em jejum, eu acho que ele tá dizendo aqui, né, Scard? Emagrece. Ajuda a emagrecer ou é mito? Ele falou que disseram que sim. Jean, eu já ouvi isso também. Aliás, tem alguns vídeos que rolam por aí. Eu já ouvi isso também, é verdade isso? É bem polêmico também essa pergunta, né? Então, assim, não que ela vai ajudar a emagrecer, porque tudo é questão de contexto alimentar durante o dia. Mas se a gente for pensar no limão, o limão é rico em vitamina C, é um antioxidante, é um anti-inflamatório. Que bom. Então dá pra gente incluir ali, né, no nosso... no jejum mesmo. Então fazer um shot matinal, né, com essas ações antioxidantes, anti-inflamatórias, eu acho bem válido. Mas se a gente pensar nesse alimento isoladamente, ele não faz milagre, não. É, exatamente. Você toma água com limão, ele chega logo ao almoço e... Come um pratão de lasanha. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Fala mais participações. Diga, Maria. Ó, tem um depoimento aqui da minha chará, né, Maria? Abraço pra você. Ela dá boa noite, Maria. Boa noite, né? Boa noite. Toda equipe. Falando sobre açúcar, eu pareci uma formiga. Olha lá. Por causa do açúcar. Já faz cinco meses que eu não consumo mais açúcar. Até o café da manhã é sem açúcar. É café preto, agora totalmente puro. Me sinto muito bem e eliminei alguns quilinhos. E aí, relaciona, Scarlett? Muito, com certeza. Então essa redução de açúcar ali da alimentação vai ter impacto na balança. Impacto na balança. Scarlett, eu sou de uma época que a mamãe pegava a minha chupeta e fazia assim no açúcar. Ah, nossa. Hã? Até que eu comecei a andar e eu mesmo ia no açucareiro. É. Meu Deus. E eu estava falando exatamente essa semana pra um paciente. Eu falei assim, vamos consumir o abacate, o abacate é legal. Aí ela virou e falou assim, pode ser o abacate com açúcar? Aí eu lembrei da minha avó, que a minha avó amassava o abacate e tomava o açúcar. Eu falei, não, com açúcar não pode. E aquela quantidade de açúcar, você falou, meu Deus. Domingo meu pai falou, né, lembrando da minha mãe. Minha mãe pegava o café e ela desperdiçava o açúcar, ficava um dedo no fundo do copo. Ela não mexia, menos mal. Mas ela colocava um dedo de açúcar. Não, eu aprendi a tomar café sem açúcar, muda completamente o paladar. Exatamente. Você aprecia muito mais o café sem açúcar. Muitas vezes a gente gosta do açúcar que está no café e o café mesmo... E o café você não está, né? É, é, é. Muito bom. Escaro, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Eu acho que é muito bom de começar o ano, né, com o nosso quadro, trazendo um nutricionista. Porque é importante pra gente ficar animado, né? Quer dizer, a gente pensa assim, ah, é, que nem o Lucas falando e brincando, mas é verdade, né? A gente começa a emendar e tem festa o ano inteiro. O ano inteiro. Se você pegar, rapidamente falando aqui, se você pegar... Eu tenho alguns vídeos que eu estava acompanhando nos nossos arquivos, nos anos 80, e uma coisa que me chamou a atenção, como as pessoas não tinham pessoas obesas. Muitas filmagens nas ruas de Piracicaba e São Paulo, e isso me chamou a atenção. Olha, você não vê pessoas obesas, né? A gente, claro, isso, a gente evoluiu, como você falou, só que o mercado evoluiu pra essa tendência a ter esse tipo de alimento, que fazem, não são tão saudáveis, né? E a gente foi adquirindo, né, essa vida sedentária, né? Isso é prejudicial demais, né? E se a gente parar e observar hoje, quantas pessoas obesas a gente encontra, né? É a maior parte da população. A maior parte da população. Então, a gente vive num mundo estressante, mundo que a gente fica muito tempo em tela, sedentarismo, e os pacotes, as embalagens estão ali porque é mais fácil. Mais fácil. Geladeira sempre com alguma coisa, o armário sempre com alguma coisa. Então, né, é importante a gente ter essa organização, esse planejamento, pra gente se alimentar bem. Porque uma alimentação tem o poder ali de aumentar uma produtividade no trabalho, né? Se dedicar, né, mais tempo à família. Então, a gente precisa de uma alimentação pra gente ter longevidade também. Exatamente. É bem-estar, né? O espírito, né? A cabeça, a mente, o corpo. Sempre. Exatamente. Scarlett, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Até mais uma vez, viu? Até breve, pra gente conversar. Até, até. Me convintem que eu venho. Vou pedir pro Maurício que a gente possa fazer pra Páscoa uma participação com você. Legal. E, de repente, pensar em algum prato pra ser servido na praça, não. Na Páscoa. Na Páscoa, claro, claro. Na Páscoa. Vamos combinar, sim. Vamos combinar. Vamos combinar. Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço, viu, até? Nosso quadro Saúde agora, oferecimento Unimed. E aí